Alô, pessoal do fundo da minha vida? Obrigado. Há uma legislação específica para o marco do oramento do movimento ordenado, ao novo, que é o Pino de Montinha, ao novo, que trouxemos o Banco do Redor, regrando todo o território municipal. A lei de desequilibração do solo, também, vocês já participaram, e vamos encaminhar, até o final do mês, essas duas legislações. A lei de desequilibração do solo e a lei de desenvolvimento ordenado. Hoje nós vamos dar início à discussão da lei de desenvolvimento ordenado. Então, embalagem da Carol, do Eduardo Flamanola e do Rodrigo, agradeço o comparecimento e participação de todos os técnicos de planejamento do urbanismo, que são a lei de todos os governadores e engenheiros, que vêm comigo aí há mais de um ano e meio desenvolvendo esse plano diretor. Agradecer, em nome do Denis Pérez, também, o acompanhamento permanente do CMDU, e a maioria dos empresários que a gente conhece e que a gente está procurando dar uma organização mais adequada, mais ágil para as suas cantinas, nos ajudem a atribuir a gente também. Bom, então vou passar a palavra para a Carol, que vai dar início, depois do Eduardo e depois do Rodrigo, tá bom? Na verdade, o Eduardo fala à minuta, a Carol vai explicar conceitos macroeconômicos, e o Rodrigo também vai falar de jornamento, tá bem? Então, no final, vamos fazer um debate. Boa noite a todos. É com grande satisfação que a gente vem desenvolvendo o trabalho da macrozona de expansão, a macrozona de desenvolvimento ordenado, desculpa, que é um desdobro já do plano diretor. Dentro do plano diretor, pode passar por gentileza. Na apresentação, vou ficar em pé, que é mais fácil, concato até com vocês. Dentro da macrozona de desenvolvimento ordenado, no seu artigo 5º da lei complementar, é destinado o desenvolvimento dos usos plurais e urbanos compatíveis com os termos da legislação específica. Dentro da concepção, dentro da macrozona de desenvolvimento ordenado, ela foi justamente criada para a gente poder planejar de uma forma ordenada esse pericório plurial. Não que o arrasar as plurais, a gente vai acabar com todas, e vai ser uma lei positiva. Na verdade, a gente está criando uma zona de expansão que cada proprietário não se quiser entrar. Dentro do perímetro urbano, terá pagamento da autória, que depois o doutor Eduardo vai regrar. Mas essa lei é uma lei auto-aplicativa. A gente desenvolveu todos os estudos que a gente vai apresentar aqui nessa noite, e depois a gente abre para as perguntas. Então, dentro da macrozona de desenvolvimento ordenado, ela fala que poderá haver expansão dentro do perímetro urbano, nas áreas passíveis de urbanização, e nos seus objetivos, que é o artigo 10 da lei, do plano diretor, é para a gente melhorar o acesso e o aumento da produção, proteger o meio ambiente e o patrimônio, realizar a regularização fundiária, fomentar o desenvolvimento social e econômico, fazer os estudos de viabilidade da expansão urbana. Então, esses estudos a gente desenvolveu em conjunto com equipes multidisciplinares, que alguns dados, inclusive dos mapas que a gente vai apresentar aqui, precisou da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria do Verde, da Secretaria de Cultura. Então, foi um trabalho alimentado também por essa secretaria, essas informações. Então, controlar a expansão de ocupação de uma forma ordenada, e que a gente evite essa desordenação, esse planejamento desordenado, é um dos intuitos que a macrozona hoje traz. O usamento rural entra em estrutura de apoio, fortalecimento das atividades que preservam o patrimônio, criação de polos de emprego, conservação e preservação das bacias do Correio de Sabandaria, e incentivo à capacitação aos produtores rurais. Essa questão do usamento rural, nós vamos deixá-la para um segundo momento, que a gente vem discutindo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Conselho de Desenvolvimento Rural, que aquela compriedade que não quer ser inserida dentro do perímetro urbano, não quer parcelar, não quer edificar, mas ainda quer continuar com a sua atividade rural, que atividades não agrícolas eu vou poder permanecer? Eu vou poder colocar uma cervejaria, desde que eu produza cevada, eu vou colocar uma produção de vinho, desde que eu plante a uva. Essas atividades não agrícolas vão ficar para um segundo momento. Então, aqui essa minuta e esses estudos trata apenas da história urbana, quando você quer parcelar e edificar aquele território. Ok? Pode passar? Dentro dos elementos estruturantes que o plano diretor traz, ele traz além do perímetro urbano, parcelamentos e dos solos, as centralidades urbanas, que é o intuito da gente expandir com essas centralidades multifuncionais. Por isso que na proposta que o Rodrigo vai apresentar na questão do usamento da área rural, quando foi inserida no urbano, ela traz os elementos mais mistos, os elementos mais de atividade econômica, de comércio, para a gente fomentar essas atividades e que aquela população que vá ocupar esse novo rural permaneça lá. E que esses deslocamentos pendulares da população que sai dessas regiões para o centro, não tenha um impacto na qualidade de vida. Então, como permitir que a população que vai morar nessas novas áreas ou que vai ter um uso comercial, industrial, uma atividade econômica, fique naquela região em que a gente cria outras centralidades urbanas. Então, para fazer qualquer estudo de ampliação, nós temos que demarcar um novo perímetro, temos que delimitar esses trechos com restrições à urbanização, nós já delimitamos esses trechos com esses estudos, definimos as diretrizes de infraestrutura, diversidade de usos para geração de emprego e renda, previsão de áreas para habitação de interesse social, instrumentos para proteção do meio ambiente e patrimônio e outro órgão menor. E a compatibilidade com uso e ocupação do solo do entorno, porque hoje a gente tem uma nova concepção da lei de uso e ocupação do solo, que é uma lei mais auto-aplicada, com uma nomenclatura mais simples, com os coeficientes de aproveitamento maior, que a gente vai ter que levar isso em consideração no entorno também. Pode passar? Então, essa é a macrozona, hoje ela tem 187 km² de área rural, a área rural total do município chega a 400, porque inclui a APAS, e as áreas do Exército, da União. Então, esse é o nosso cenário de estudos, pode passar, por gentileza. E nesses estudos, que o 42B pede, que é o artigo 42B, a gente fala que é o Estatuto da Cidade, que ele rega que qualquer ampliação de perímetro urbano, tem que ser pautado em estudos. E esses estudos, eles envolvem a estrutura fundiária, a gente fez o levantamento da produção agrícola e dos usos não agrícolas, levando-nos em consideração a declividade do terreno, os bens tombados, que hoje já estão tombados por decretos, as unidades de conservação, a infraestrutura, se tem áreas contaminadas, e se tem suscetibilidade à inundação, e os movimentos gravitacionais de massa, que são aqueles deslizamentos de encosta. Nesse estudo, quem nos apresentou foi o governo federal, que a gente incorporou no plano diretor, esses estudos de movimentação de massa e deslizamento. Pode passar? Então, aqui a gente fez uma leitura do território por UTR. Esse material, essa apresentação vai estar disponível no site, então eu não vou me atentar muito aqui. Mas a gente fez uma caracterização na UTR do Campos da Marais e da Rússia, do Gerardo, classificando a sua metade quadrada, a população, o número de domicílios, até para os senhores entenderem a dimensão dessa UTR e a população que algumas hoje residem em produção agrícola, outras não. As principais características de cada UTR e as atividades não agrícolas, como aqui tem as estrelas, escolas de tênis, clubes, restaurantes, escolas de equipação, comércios, materiais de construção, que isso vem formatando essas atividades não agrícolas no rural, essa potencialidade que a região tem. Pode passar? E aí vem a região do Campo Grande também, que a gente fez uma caracterização, fomos no campo, fomos fazer as visitas, tirando foto. Aqui nós temos o Clube de Campos do Metalúrgicos, temos acompanhamento, chakras de lazer, galpões, pode passar. Aqui na região de Friburgo e Fogueteiro, a questão bastante presente, a questão de besqueiros, temos o cemitério, luterano, tem ingressão luterana, pode passar. O descampado, que tem algumas atividades, tem pouso de combustível, é próximo à rodovia Bandeirantes, tem partes de estacionamentos, hotel, muitos desses usos não agrícola, é que às vezes o empreendedor solicita a certidão de uso do solo, e às vezes o processo fica pelo decreto, vai para a Secretaria de Planejamento, depois vai para a Secretaria do Verde, vai para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para fazer análise, para poder dar a Secretaria de Urbanismo, o departamento, para poder dar a certidão de uso do solo e o processo fica picotando. Então, a ideia, depois, no segundo momento desse trabalho, é a gente realmente comentar essas atividades. Pode passar. Aí tem a região do Pedra Branca, que é uma grande produção de frutas, pode passar. E a região do Salambai, que nós também temos a Fazenda Rosário, que também é um ponto turístico, temos pesqueiros, pesqueiros, tem a parte de indústrias e comércio. Pode passar. E furnas, e tanquinho também, com bastante restaurante, turismo, eventos, escola, fábrica de sorvete e o clube médico. Pode passar. E aqui? Aí aqui começa a primeira leitura do território. Para a gente entender, a gente começou a pegar a base fundiária, o sistema de gestão fundiária e o sistema nacional da base de imóveis. e junto com o CAR para a gente entender as divisas de propriedade. Justamente para a gente não passar uma diretriz, às vezes, na divisa ou no meio. Então, essa preocupação nós tivemos também. Pode passar? E aqui é um dado da CATE, recém-chegado, que é a UPA, que foi um censo do IBGE, onde mostra o decréscimo das unidades de produção agrícolas, que são as UPAs, que em 2007 nós tínhamos 1.012, em 2017 e decaí para 759. Isso é resultado de um processo de metropolização que Campinas é uma região, é um potencial, a questão da conlovação de outros municípios, então, isso vem agravando, inclusive, a produção. Mas mostra algumas concentrações de produção agrícola, inclusive, no urbano. Então, por que, às vezes, a discussão entre urbano e rural ter esse limite? É uma das discussões internas, inclusive, entre as nossas equipes, que mostram que realmente a questão da atividade agrícola também pode acontecer dentro do urbano. Pode passar? Aqui é o mapa dos usos não agrícolas, a gente fez um levantamento que está um pouco inlegível, mas de escolas, postos de combustíveis, saúde, que às vezes tem algum posto. Então, a gente fez uma caracterização. Pode passar? E as CANs? Mas volto só um minutinho. Aqui, essas linhas mais clarinhas são as CANs que, não traçadas diretrizes viárias, a gente respeitou essas CANs já existentes. Pode passar? Então, o que nós levamos em consideração na leitura do território? Para definir as áreas passíveis de urbanização e as que estão com restrição também. Então, nós levamos em consideração a letrividade, acima de 30% imprópria para a questão da urbanização, a infraestrutura, se elas estão com todas as vias já estruturadas, a suscetibilidade ainda são de gravidações de massa, então a gente tem alguma suscetibilidade alta e média, as áreas contaminadas, os bens tombados e as áreas de preservação ambiental. Pode passar? Aqui, é a junção de todas essas informações que a gente compilou no banco de dados. A ideia nossa é depois setorizar cada região para ficar mais legível. Pode passar? Então, aqui, já é as áreas de APP, as áreas de preservação ambiental, as áreas suscetíveis a movimento de massa e indudação e as áreas acima de 30% de inclinação. Elas representam uma porção menor do território, são poucas áreas que têm 30%, acima de 30%. Vocês não veem um pontinho preto, são pequenas áreas, a gente não tem grandes áreas, manchadas de preto no território, acima de 30% de inclinação. Pode passar? Aí, com relação às diretrizes viárias, a gente levou em consideração a topografia, a hidrografia das APPs, então a gente evitou transposições de córrego, lógico que para não conectar uma região à outra foi possível às vezes uma ou duas conexões, mas a gente evitou o máximo as transposições quando for necessário, às vezes foi uma ou duas bem assim, de estudo preliminar. Nós desviamos das áreas de matas, de bens comprados, analisamos as diretrizes viárias que estão conectando com os bairros no entorno e com os projetos de loteamento e parcelamento também que já existem, e com os cadastramentos de gleba que ainda estão sendo solicitadas dentro do urbano que vai fazer a conexão com o rural. E também tivemos a preocupação de estender dentro da rede estrutural de mobilidade o dot algumas linhas de centralidades. Então, vocês vão ver no zoneamento que alguns eixos do desenvolvimento ordenado pelo transporte ele vai seguir para a área rural também como indutora. Nisso tudo no sentido de quê? Porque a gente pretende que essas novas áreas se expandem dentro dessa questão de centralidades, do dot de fomentar essas atividades tanto áreas mistas como comércio. Pode passar? E aqui é um mapa de definibilidade, então você percebe que as áreas maiores com equilibridade de 30% elas estão na região mesmo da APA. Então, nas regiões da macrozona são pequenas alinhas vermelhas que estão acima de 30%. Então, não são muitas áreas. Pode passar? Aqui, a gente pegou, por exemplo, agora na região lá em cima do Ciatec. Então, a gente traçou as diretrizes viárias da região da expansão do Ciatec. Nós mapeamos todas as áreas de alagamentos, inundações e as matas. Isso as áreas e os bens tombados, que nessa região não tem o bem tombado. Pode passar? Aí nós fizemos aqui a Fazenda Santa Genebra, então nós temos as áreas dos corpos, as matas e as diretrizes viárias fazendo as conexões, inclusive com os municípios vizinhos aqui onde dá os engajos. com relação. Pode passar? Aqui também, aí na legenda aqui não está muito visível, mas a gente tem as áreas de preservação que estão degradadas, as áreas suscetíveis à inundação que é alta, média e baixa, a suscetibilidade ao movimento de massa de deslizamento altamente baixa e a questão das áreas se tem o cerrado, se tem área de mata, se tem reforestamento, então a gente levou isso em consideração. Pode passar? Isso tudo dentro do parcelamento do solo na hora de fazer, com certeza vai levar em consideração todas as legislações ambientais existentes. Pode passar aqui a área do safra, então essas diretrizes já estão inseridas dentro do plano diretor, por isso que elas não apresentam em margenta, elas já foram traçadas na lei complementar e tem as áreas de OPP e as áreas de insujeitas a inundações. Podem passar? Aqui a região do aeroporto, então a gente tem toda a área do sítio aeroportuário, que isso por decreto, esse é o anel viário que contorna todo o aeroporto e tem algumas ligações previstas dentro da conexão com o restante ao município de Indaiatuba. A gente só deixou evidente as áreas de mata e as áreas de OPP que isso é um dado a se considerar dentro de uma base, dentro de um parcelamento do solo na hora que for trabalhar e se tiver uma mata em estudo de tombamento, isso vai ser levantado e discutido inclusive com a Secretaria do Verde. Pode passar? Aqui a região do Pedra Branca, então aqui tem as diretrizes viáveis da continuidade também do anel, aqui está a Cintia, todas essas áreas que a gente traçou de diretrizes e essas diretrizes nós classificamos elas em via arterial ou coletora. Em cima dessa classificação que nós demos o zoneamento seguindo a lei de desocupação do solo hoje que está em pauta, que está em discussão. Pode passar? Aqui também a região onde a gente traçou as diretrizes contornando-as em região do Samambaia. A gente está vendo? A gente evitou as transposições, então a gente contornou algumas diretrizes, às vezes foi preciso para conectar esse barro com a cidade hoje formal, a cidade hoje já constituída, então a gente sabe que é um transportor na questão das transposições, então a gente tem tudo que está no máximo. Pode passar? E aqui a região de furnas e tanquinho também, a gente tem aqui a região do Alphaville, nós temos uma barreira física que é a estrada da Maria Fumaça, então a gente contorna essa diretriz viária, temos uma área de mata aqui e as áreas suscetíveis à inundação e alagamentos também. Pode passar? E aqui é o sobre-isolamento que eu vou passar para o nosso amigo Rodrigo. Rodrigo, obrigado. Boa noite, eu vou explicar um pouco a estratégia do trabalho e a metodologia adotada dessas manchas de sobre-isolamento, nós utilizamos basicamente as diretrizes viárias que a Carolina apontou. primeiramente as áreas são definidas quatro áreas, são as áreas de vocação de atividade econômica, as áreas de centralidades em vermelho, as áreas em vermelho mais claro seriam as áreas mistas e em azul são as áreas residenciais. a mancha grande aqui foi definida como atividade econômica por conta do aeroporto, que é a área de expansão do aeroporto. as demais manchas rosas elas seguem as linhas de rodovias e principais eixos colocando aí as atividades econômicas. Em vermelho a gente pegou as principais diretrizes viárias as vias arteriais para traçar essas áreas de atividades de centralidade. Seguindo a mesma proposta da lei de uso e ocupação com a parte dos eixos de toques que seriam as continuidades desses eixos. Depois junto com ao longo desses eixos de centralidade seriam as áreas mistas justamente para criar o degradê da ocupação. E depois em azul seriam as áreas residenciais. A ideia seria nas bordas das cidades onde tem principalmente a região da APA onde você tem uma interface com outras cidades que não têm ocupação deixamos como área residencial justamente para ter um impacto menor. E também aqui na área onde tem a marca Santa Genebra também deixamos como área residencial. Agora eu vou passar por UTR que vocês conseguem visualizar um pouco melhor em detalhe. Aqui a gente começa com a área da UTR de Amaraz e Barão Geraldo. Aqui nós temos a parte da Mata Santa Genebra que deixamos como área residencial e a parte em rosa que seria a rodovia nós deixamos como área de atividade econômica e aí vai criando um degradê de área centralidade mista e residencial. Pode passar. Aqui a parte do campo grande aqui como tem do banco área do banco safra já também tem uma diretriz então dá uma continuidade ao eixo de centralidade e a borda vai conformar com a área mista e depois se vocês compararem isso com a lei de uso vocês vão ver que estão casados essas áreas a zona mista com a área mista. E depois nas bordas da cidade deixamos aqui a parte do residencial. Essa parte maior aqui não é da macrozona de desenvolvimento ordenado é a APA Campo Grande então por isso ela não está zoneada não faz parte mas ela está vindo da UPR Campo Grande. aqui nós temos a parte do aeroporto com a mancha da expansão do aeroporto como atividade econômica existe uma diretriz de contorno e então foi estabelecido uma área de atividade econômica temos o eixo aqui da Bandeirantes não a Santos Dumont que também fica com uma área de atividade econômica criando ao longo da continuidade da Camusim a área de atividade a área mista e aí as demais como área residencial aqui é a parte do descampado em pedra branca então aqui nós já temos a interface com mais rodovia ou anel ou anel ou viagem de contorno então acaba sendo uma área que definimos ao longo dessas vias dessas rodovias a área de atividade econômica pegando aqui essa interface é uma área que aqui você já tem uma zona pela lei de uso uma zona mista então a gente foi criando esse degradê e através de algumas diretrizes de ligação a gente traçou essas manchas de área mista aqui a gente tem a parte do sarambaia aqui seria o anel viário então desse lado a via é zona mista pela lei de uso então deixamos essa área aqui como área mista do outro lado uma atividade econômica e depois toda essa área aqui como área residencial porque já tem interface com a cidade de Valinhos que também é uma área totalmente de chácaras parte de residencial aqui a parte de furnas e tanquinho essas duas aqui então a ideia é como aqui não tinha nenhuma diretriz via arterial então nós colocamos algumas vias para atividade mista aqui nós temos a parte do do tanquinho como aqui a gente tem uma interface de zoneamento já proposto na lei de uso nós também tentamos colocar as interfaces com as zonas hoje propostas com base nas diretrizes viárias estabelecidas nós traçamos os eixos de centralidade a partir da Mackenzie e depois ligando aqui com uma via arterial proposta e depois algumas outras vias coletoras fazendo esses anéis interconectando a parte de área mista e na interface com a APA optamos por deixar a área residencial por conta de de impactos e aí e aí Obrigado.